Eu e a Bia e o Marco já nos conhecemos há oito anos e sempre que tivemos, eu e o Marco tivemos uma ideia de fazer sons e eu fazia várias letras e depois pensámos na Bia, como ela tinha uma boa voz, assim, se encaixássemos aqui a voz da Bia, até, se calhar podia resultar alguma coisa e depois até que surgiu um concurso de bandas aqui no Museu das Chaparências, na Madeira e nós já estávamos. Vamos lá ver o que é que isto dá e ensaiamos e juntámos o Chico. Ele ia ser baixista, não? Ele ia ser baixista. Mas ele não queria ser baixista, queria ser guitarrista. Exato, ficou com a percussão. Ficou com a bateria. E fomos, fizemos duas músicas e por acaso concorremos com outras bandas. E ganhamos. E ganhamos. E ganhamos. E ganhamos. Estilo Pau Dente. Imagina, o processo vai, às vezes, de fazer músicas, é o Marco que faz a maioria das letras, quase sempre. Pai, eu às vezes faço uns sons, eu também tenho os sons dele, sei o quê, juntamos. Vimos para aqui para um ensaio, o Marco mostra o que eu tenho, eu depois ponho outro som também, a Bia apanha sempre a melodia muito bem, o Chico também apanha o rio. Acho que nós temos a sorte com a Bia, porque a Bia. Nós encaixamos muitas tendências, encaixamos tudo direitinho. A banda faz o som e depois já arranjamos a letra e a Bia junta tudo um. E é quase comum a ligação a tudo. Acho que isso, nisso nós temos sorte. Eu sou a colégia da banda. Todos temos bandas que nós gostamos, mas temos influências muito diferentes. Eu gosto de estilos muito diferentes. Antes, se calhar, com o Nuno gosta, com o Chico também. Ele ouve DOOM, eu ouvi DOOM, e antes que criticava, e agora eu retiro mesmo. Sim, eu não estou a dizer, estou a dizer, o quão diferente é. Eu não estou a dizer com uma banda, que é, que classificamos como tipo indie rock, indie folk, estás a ver? Mas, sei lá, eu curto ouvir hardcore, às vezes, estás a ver? É uma sinal completamente diferente. Se calhar separarmos os instrumentos num... Eu gosto de ouvir folk e isso. Exatamente, é a junção que faz o nosso som. Nós sabemos mais ou menos qual o panorama musical aqui da cidade. E nós, quando nos juntamos, tínhamos um bocado a vontade de cortar com o paradigma do que era a música feita em São João da Madeira. E esse foi o início. Agora, claro, que as pessoas começaram a dar um bocado mais de atenção, o que nós gostamos, não é? Começaram a dar um bocado mais de atenção e nós, se calhar, começamos a pensar nisso como algo, se calhar, até pode ser maior do que era. Porque no início era, basicamente, para trazer alguma diferença, alguma variedade à cidade. Não estamos a dizer que os outros são maus, não estamos a dizer que os outros são muito bons, são muito bons, mas, se calhar, as pessoas podem ter acesso a vários... diversificar, diversificar, porque há muita gente interessada em música aqui na cidade e oferecê-los essa variedade, deve ser bom. O que é que vocês ouviam, por exemplo, quando eram crianças? O que é que os vossos pais gostam? Dessert. Sim, ele! Ele era criança! É que tinha o melhor gosto musical quando era criança, não é? Exato. Porque o resto de nós, cada vez, ouvíamos... E ela influenciou muito, por acaso, exato. Não, por acaso, quando a conheci, ela depois começou a mostrar várias bandas e eu comecei, tipo, a gostar e assim, foi o que eu ouvia, não presta para nada. É, foi um bocado assim. Eu sei ouvir e... E eu, basicamente, enxergui estes rapazes. Filiaste! Foi um bocado, basicamente foi um bocado a criação da vida, porque eu comecei a ouvir The Cooks, ela mostrou-me The Cooks. Mas eu, na altura, antes de ouvir The Cooks... Arctic Mankey... Eu mostrou-me Arctic Mankey... Ela deixava The Puppets... E encabe-se pelo Zé... Mas, se calhar, eu antes ouvia... sei lá... Spice Girls. Eu não ouvia Spice Girls, não, mas... Não, 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 Spice Girls. Aquelas músicas clichê que toda a gente ouvia, se calhar. Mas acho que todos nós ouvimos tudo um pouco. Sim. Exato. Começou a mais old school. Sim. Também faz sentido, será que tinha um melhor gosto musical? Nós temos muitos gostos em comum também. E... Principalmente... Mais recentes... E também antigas. E também antigas. Também temos... 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 O que o Marco imagina... Nós a gravarmos... Um EP... Até que podíamos fazer tipo aquela cena... Se distribuíssemos... E se as pessoas quisessem dar algo pelo EP... Tudo bem. Sim, mas seria sempre sem preço. Seria sempre um EP sem preço. Para as pessoas... Se quiserem apoiar... É para mostrar a nossa música. Daí nós ainda não temos preparação de gravar nada. Porque... Vamos pôr uns vídeos no YouTube. Dá para ouvirem o nosso trabalho e depois... Vamos ver consigo. Mas eu acho que favorece-nos o facto de cantarmos em inglês porque temos... Alguns fãs... Os Unidos... Agora tem um homem nos Estados Unidos que quer casar comigo. Os Estados Unidos que quer casar com ela. Que é horrível. Não, porque temos um fã... Porque temos um norte-americano que não é assim. Que é o Will. O Will... Temos um fã... Norte-americano está sempre a falar no nosso site. O Will é muito... É muito bicho. E agora uma rapariga foi lá a escrever... Amo, amo a vossa música. Pois foi. Uma rapariga que nós não conhecemos de lado nenhum... Que veio dar o feedback dela. Nós gostamos. E uma cena que acho que toda a gente gosta é que estamos nos concertos. E temos aquelas músicas mais conhecidas. E o pessoal participa conosco que às vezes até é a cantar. Isso é muito fixe. Reproduziram o nosso trabalho. E isso é muito fixe. Quer dizer que ficam na cabeça. E... Curtiram. Isso é fixe. Para um artista não há nada com o seu trabalho de ser reconhecido. A única coisa é que tu disse. E disse muito bem. Cante-se igual. Caralho. Muitos contiros. Chico estive aqui. Estive aqui a fazer aquilo. Estive aqui a fazer aquilo. Estive aqui a fazer. Estas perto do momento. Estas perto do momento. Quando é que eu posso dizer isto? Sou músicas que vivem um bocadinho desta... Deste... Deste sobrepor de camadas. Obviamente que faltam às vezes as palmas ou duas vozes que a gente gosta de ouvir. Obrigado.